Vocês estão procurando o que? Eu estou procurando o Minha e a Gatarulha. Como é que você está, Nina? É a Tana. E é para cachorros e gatos que se pedem, mas tem o curado. Quem são vocês? A gente é o detetive. Detetive de? Detetive Estupendo Azul. Do Prédio Azul, vocês estão procurando o que? Eu estou procurando o Minha e a Gatarulha. A tartaruga também sumiu? Sim, eu e a tartaruga. Dois gatos e uma tartaruga. E agora vai ser difícil. Vai ser difícil? Vocês duas procuraram o Minha... Não, vocês duas procuraram a tartaruga. Não, eu vou procurar o gatinho. É, vocês vão procurar o gato. Então vai, vai procurar. É o mais engraçado que a Mazé está grudada neles. Procurando também, cara. Mazé, cadê o Miao? Cadê o Miao? Cadê o Miao? Mazé, cadê o Miao? Cadê o Miao, Mazé? Ela não sabe, cara. Ela sempre aponta para o lado que ele está. Mas dessa vez... Quem é gato aí? Eu. Ah, o Theo é gato. A Manu é gato. A Manu é gato também. Olha, gente, está todo mundo... Olha, gente, está todo mundo de gatinho para... Achar o Miao. Miao, ele está dentro de casa. Eu já falei para vocês. Deixa eu comer lá fora. Cadê a Maia, Theo? Cadê a Maia, Theo? Meu pai acha que ele está dentro de casa. Lógico. A Maia está dentro de casa. E aí, pessoal, tudo bem? Oi, pessoal. A gente não está muito bem, não. Hoje a gente não foi para a praia. A gente está com um problemão. A gente não sabia nem se a gente ia postar vídeo hoje. Eu passei a madrugada inteira... Uma busca. Acabou meio que o clima aqui das férias. De novo, né? Mais uma vez a gente está passando por uma situação. Uma situação que a gente até falou sobre antes de vir para cá. Porque a gente... Enfim, vamos falar. O Miao sumiu. O Miao sumiu. Sumiu, sumiu. Sumiu. Tipo, sumiu da face da terra, gente. Vocês não fazem ideia. Parece que o gato fez assim, ó. Igual assim, Godô. Nossa, cara. Igual assim, Godô. E a gente sabia que era uma possibilidade de acontecer isso. Por mais que a gente tomasse cuidado. Ele está de picoleira. É, porque o Miao dele é histórico. Ele foi encontrado na rua, né? Ele já foi encontrado porque já tinha sido... Ele já tinha se perdido, né? E a gente ficou com ele. E ele nunca saiu de casa, né? Ele nunca saiu de casa. Sempre que saiu, meu... Deu um rolezinho rápido. Deu um rolezinho, voltava. A gente foi acostumando ele, habituou ele ali ao lugar. Colocamos as coisinhas dele. Ele ficava sempre dentro ali do nosso quarto. É, dava um rolezinho tranquilo. E ia até a sala, ficava um pouco na cozinha também. A gente já se adaptando a casa, mas... Cara, do nada, o belo dia. Era umas 5 horas da manhã. A Gabi acordou. Que a menina estava passando mal. A menina não estava muito bem. E, cara, eu acho que nessa hora aí... A correria, né? Enfim, ele saiu, mas... Puta, eu não sei, cara. Deixa eu ir. E aí, Manu? Agora é a hora do quê? Depois... O que você faz bem? Essa hora você conhece bem, né, filha? Você vai querer do quê? De chocolate com picanteiro. Com brigadeiro? Sim, de chocolate com picanteiro. Tá bom. E você, vai querer o quê? Chocolate com picanteiro. Tá bom. Chocolate e brigadeiro. Bora lá. Bom, então viemos comer aqui, né? Tivemos um tempo nas buscas. Atrás do Miau. Estavam bem tensas hoje. Ei, Mami, responde uma pergunta. Por que que você acha que o Miau saiu de casa? Eu acho que ele foi pra outra casa. Você acha que ele foi pra outra casa? É? Você foi procurar ele ontem com a vovó? Foi? E aí, Ninoca? Cadê o Miau, Ninoca? Não sei. Não sabe? Pra onde ele foi? Pra casa dele. Pra casa dele? Sim. Mas ele não mora com a gente? Não. Hã? O Miau não mora com a gente. Agora ele não mora mais com a gente? Não. Entendi. Ele mora sim com a gente. Ele mora sim com a gente, né? A gente tem que achar ele, né? Vambora, vamos tomar um sorvete e depois a gente volta a procurar. Tá bom. A gente conseguiu a ajuda de uma pessoa muito solidária, que vai imprimir aí pra gente alguns cartazes pra gente colar lá perto de onde ele foi avistado a última vez, que foi numa casa vizinha, no portão da casa vizinha, então a gente vai colar cartazes em volta de tudo agora, voltando pra casa pra ver se de repente ele vai dar a casa de um vizinho, sabe? Porque o Miau, ele é muito... é um gato muito dócil. Então assim, qualquer um pega ele no colo, qualquer um faz carinho, ele vai com qualquer um, sabe? Então é bastante provável que ele esteja dentro da casa de alguém. Esperamos que sim. Como é que você tá, Nina? Pela cama. Você tá o quê? Pela cama. Ai, no meio de toda essa confusão, a gente exprimindo as coisas ali, aí a Ninoca não aguentou, deixou escapar um cocôzinho. Não, não mata o bichinho não, o bichinho da natureza. É, o bichinho é da natureza, mas o bichinho de picar não é da natureza. De picar? De picar não é da natureza. É. Porque eles picam você, é isso, Manu? É, eles me picaram o bichinho. Já picou? É, eles picou muito aqui em Ilha Bela, que tem muito borrachuda, né? Eu picou a minha perna. Picou a sua perna também? Sim. Acredito, filha. E você tá peladona, filha? Bom, agora a Gabi vai fazer o quê? Tem um site na Ilha chamado Apa, Apa Ilha, que é pra cachorros e gatos que se petam nessa temporada, então vou colocar a foto dele lá com os aves, mas a gente tem mais informação. Bom, foi ontem que o Meow sumiu, né? Ele tava, só pra vocês entenderem, naquele quarto ali, ó, que é o nosso quarto, né? É, a gente já procurou tudo dentro da casa, já procurou em tudo que é lugar. Meninas, papai já volta, fica aí um pouquinho, tá bom? Aí, como a gente imagina que ele tenha saído por esse portão, ou pelos muros aqui, eu já subi nesses muros todos, já falei com o vizinho de lá, já falei com todos os vizinhos daqui. Todos os vizinhos das casas, aqui são duas casas, já subi, entrei nas duas casas, passei à madrugada chamando ele, chamando, e nada. Agora bora colar esse cartaz, né, por aí, pra ver se alguém encontra e devolve ele, se ele tiver em algum lugar por aqui, né, cara, porque tá me preocupando que já foi ontem, ele sumiu, então faz um dia e meio num calor de rachar o coco, quase dois dias, né, porque se ele sumiu, é, são quase dois dias. Puta merda, foda. Eu vou te falar, isso estraga cara demais, porque a Gabi tá mal, viu, tá chateada demais. As meninas também ficam perguntando dele, enfim, bora lá, né, não tem o que fazer. Cara, eu tô numa sensação, a gente sabia que existia a possibilidade disso acontecer, e a gente mesmo assim correu o risco de trazer ele, porque a gente não tinha com quem deixar ele, sabe? Eu juro que eu não tô acreditando que eu tô vivendo isso de novo, eu juro, eu juro. Tá com correntinha, tá com tudo, deve tá em algum buraco por aí, né? Mas aí a gente tá fazendo tudo que a gente pode fazer também, já entrei em contato com todos os moradores da ilha, já tem grupo de WhatsApp, já tem grupo no Facebook, cartazes, enfim, o que é possível a gente tá fazendo, né? Agora a gente tem que acreditar que se isso aconteceu, foi por um motivo maior, né? Eu acho que é só isso que a gente tem que pensar agora, que se realmente ele sumir, é porque assim tinha que acontecer por algum motivo, quem sabe um dia a gente descubra o porquê, né? Se eu tô, ó, não sei se dá pra ver, olha, mandei todas as praias aqui, já deixei centenas de cartazes em todos os postes, Gabi, o que você fez, amor? Eu fui na Pailha Bela, que é um lugar de proteção animal. Ah, tá. E aí fez também. Acho que tem algumas coisas importantes que a gente queria falar aqui rapidinho, que é assim, sempre lembrando, né, a todos que possivelmente vêem um pensamento de crítica, antes pense que a gente tava pensando no que era melhor pra ele, né, trazendo ele pra viagem, porque não tinha condições de a gente deixar um gato sozinho, um mês, em casa, tanto tempo. E não tinha onde deixar ele também. É, durante o ano inteiro, quando a gente veio pra cá também, alguém cuidou dele lá em casa, sabe, e ia alimentar, tal, a gente não trouxe aí o ano inteiro por conta disso, sabe? A gente veio pra cá durante o ano algumas vezes, né, vocês acompanharam assim, e todas as vezes a gente sempre traz a Mazé, e a gente não trouxe o meu das outras vezes. Justamente por esse medo, né? Justamente por esse medo. Mas hoje, dessa vez, era muita coisa, assim, cara, não tem como, entendeu? A gente tinha ficado muito tempo, não tinha como não trazer. Não tinha como não. E aí a gente fez isso pensando no bem dele, a gente falou, não, tem outros gatos aqui, tem a pretinha, tem o miau, é, também o mingau, que não foge. Tem mais três gatos aqui, né, não é uma coisa assim. A gente pensou, ele vai, também, ele vai ficar, né, ele ficou uma vez por ano, ele vai ficar também. A gente tomou todos os cuidados, mas, meu, não... A gente tomou todos os cuidados, tudo que a gente pensou, que a gente errou com o Godot, a gente fez direitinho dessa vez, sabe? A correntinha... Ah, tudo, cara. Tudo, enfim. X, seguimos aqui um pouco tristes, mas vamos seguir de férias, que era o nosso planejamento normal, sempre com a esperança de que ele apareça aqui, né, porque, assim, o que a gente podia fazer, a gente tá fazendo. Eu tô indo, tô rodando, tô girando, tô... Ah, é foda. Ah, a Manu também, puta, me corta o coração, que a Manu, já hoje de manhã, eu tô com saudade do mingau. É, a Nia tá perguntando dele também. Ah, é foda. Bom, enfim, gente, rezem aí, já estamos aqui envolvidos nas redes sociais, né, esse vídeo também, se eu estiver em Ilha Bela, conhecer aí, ver um gatinho branco, meio laranja, meio branco, é... Miao, deixa o recado aí. Grande beijo pra todo mundo, até amanhã, deixa o likezinho aí, pra ter um alcance bom esse vídeo, e a gente, de repente, vai que a gente consegue achar ele, né, vai saber, né. Tchau, tchau. Até depois de amanhã. Tchau. 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 Tchau.